Shalom queridos e amados filhos, nós estamos chegando até você com muita paz, com muita esperança, com muita alegria também. Estamos chegando na reta final de mais um passo que Deus está nos dando em nossa nação. Eu quero falar com você sobre o governo aprovado e o governo reprovado por Deus. No livro de 1 Samuel, capítulo 16, Deus diz para o profeta, por que você chora por Saúl, sabendo que eu o rejeitei? Não chore mais por ele não, ele foi rejeitado. Enche o teu cálice com óleo e vai agora e unge Davi, e Davi será o meu escolhido. Bom, você sabe da história, que Saúl, ele desobedeceu a Deus, ele consultou feiticeira, ele fez coisas que Deus não aprovou. E mesmo sendo alguém ungido por Deus, ele teve seu governo reprovado. Assim como o rei Acabe também não foi aprovado por Deus, porque casou com Jezabel e trouxe o culto a Baal para Israel. Então, o que Deus espera, em primeiro lugar, de um governo? Muitos governantes foram maus em Israel, e Deus permitiu que eles continuassem governando. Só tem uma coisa que Deus não permite, e quando o homem, o governante, ele quer se tornar independente de Deus. Não deixa Deus lhe governar. Então, desse sistema de governo que hoje não aceita Deus, nós temos o anarquismo, que é um sistema de governo que não aceita governo e todo mundo faz o que quer, é uma loucura, é uma anarquia. Temos o governo que são marxista, que são socialista e comunista, que vai dar na mesma. Então, esse governo, o ideal deles, esse governo de esquerda, que hoje está no Brasil, eles têm como objetivo tomar tudo do povo. Eles querem tomar o físico, as terras, propriedade. O governo será dono de todas as propriedades, ninguém terá propriedade com esse governo de esquerda. Porque no comunismo, tudo pertence ao Estado, então eles tomam fisicamente tudo. Emocionalmente, eles querem tomar os filhos, e os filhos já não são mais filhos dos seus pais, pertencem ao governo. Então, isso aconteceu lá no Egito. Aconteceu exatamente isso no Egito. O faraó tira a liberdade do povo de ter suas propriedades, a terra, que é onde a gente coloca o seu corpo físico, a sua vida física. O emocional, sua família não manda mais nos filhos. Financeiro, quem tem todo o poder, toda a renda, o governo, o povo não tem nada. Espiritual, eles tiram o Deus do povo. Esse sistema de governo que vem desde o faraó, que é o governo que hoje se estabeleceu em nossa nação, o Brasil. Eles querem fazer leis onde eles podem dominar a terra, e aí tem a invasão de terra, que os fazendeiros estão em perigo de perder suas terras. Eles têm projetos da propriedade privada, que já não ser mais privada, agora será do governo. As casas, se alguém tiver uma casa que tem um quarto vazio, eles podem colocar qualquer uma sem terra lá dentro. A escola, eles que vão dominar sobre a escola, o ensino, as crianças vão aprender desde pequeno. Já tem vídeos aí mostrando. Lá, por exemplo, Mato Grosso, Amazonas, as crianças aprendendo desde pequeno a fazer guerrilha, do sem terrinha. Então, esse governo de esquerda, ele tira Deus de cima, não reconhece Deus. Então, nós podemos ver um governo que Deus abençoa. Davi, por exemplo, ele colocava Deus acima dele. E hoje, no Brasil, nós vemos hoje o Bolsonaro, dizendo Deus acima de todos. É só isso que Deus espera de um ser humano, para governar. Não precisa ser um grande governador, nem muito bom, mas o que Deus espera é que ele esteja acima desse governo. Então, nós temos a grande alegria e satisfação hoje de ter o primeiro candidato à presidência que diz que Deus acima dele, acima de todos. Então, isto é o governo que Deus espera, reconhece que Deus está acima dele. Nós tivemos os Estados Unidos, depois de Israel, né? Estados Unidos é uma das nações mais, de maior exemplo para nós hoje, que colocou Deus acima da nação e do seu povo. Então, com muita fé, quero hoje orar, pedir a Deus que seja estabelecido esse governo em nossa nação e que nós venhamos a ter o direito à nossa propriedade, nossa terra, ter o direito a ter a nossa família e ter a liberdade de criar nossos filhos, nossa família e nós ensinarmos nossos filhos, ter o direito de ter a nossa renda de acordo com a meritocracia, que cada um vai ganhar conforme o seu mérito e ter também Deus, o nosso Deus sobre a nossa nação. Pai amado e poderoso Deus, hoje nós oramos, Pai, pela nossa nação e nossa família. Pedimos, Pai, que venha dar a graça, que seja estabelecido a nossa nação, um governo que reconheça Deus, que reconheça o Senhor como o único Deus sobre todos nós, sobre todas as pessoas. Nós pedimos em nome de Jesus, que abençoe Bolsonaro e que faça dele um governante segundo teu coração, como foi com Davi. E tenha misericórdia, Senhor, de nossa nação, livrando daqueles que o Senhor rejeitou, como o Senhor rejeitou Saúl, rejeite também aqueles governantes que não te honraram, que não te aceitaram. Te peço em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Que você seja muito abençoado e feliz. E o que Deus tem para a nossa nação é paz e prosperidade em todos os sentidos. Deus te abençoe. Shalom.